E aí galera do Amilt, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que bem, com saúde nessa pandemia. E hoje o Amilt traz uma das pessoas que eu mais tenho admirado recentemente na cena corporativa brasileira. Um líder realmente influente e inspirador, que é o Pedro Janot. Pedro, bem-vindo aí ao Amilt. Obrigado por ter aceito aí o convite. Legal, paródia. Tô feliz, feliz, feliz. A ideia aqui é bater realmente um papo aí sobre inovação, né? Você é um cara que, pela tua história, sempre fez isso. E, aliás, antes de começar, queria só chamar o pessoal aí que gosta de tecnologia e inovação, assinar aqui o Amilt. O Amilt traz os batidores do digital brasileiro. Então, fica ligado aí, pessoas como o Pedro estão sempre por aqui. Pedro, eu tava comentando com você ali fora do ar. Eu já ouço falar de você há algum tempo, né? O Rodrigo Fisman, seu sócio na Solon, comentou de você no café da manhã que a gente teve e eu fiquei com você assim no radar. E aí, por alguma razão, comecei a te seguir ali no Instagram e fui presenteado, vamos dizer assim, por um vídeo seu, uma super homenagem que a Azul fez com um avião, era um hangar lá e apareceu um avião com as iniciais lá, sobre o teu nome, né? Eu fiquei muito tocado com aquilo. Você foi presidente da Azul, e aí eu queria entender, assim, que você contasse pra gente como é que você foi parar na Azul, né? Como é que foi estar à frente da Azul e o que significou esse vídeo, né? Que momento era aquele ali? O paródio, aquilo foi... A minha chegada na Azul foi muito interessante. Eu tinha saído da vice-presidência de Não Alimentos, do Pão de Açúcar, e estava no mercado. E aí, um headhunter da Spencer and Stewart me procura, me conhecia, e perguntou aos 49 anos, Pedro, 48, você ainda precisa de dinheiro? Eu falei... Aí você dá aquela marretada. Não, precisar de dinheiro? Não. Mas eu gosto do exercício de trabalhar e brincar e criar. Você quer ouvir uma história? Aí ele me contou a história de um americano chamado David Nilliman, que queria montar uma companhia aérea no Brasil. E eu estava, nesse meio tempo, eu estava fazendo, concorrendo a uma vaga numa outra empresa, texto, que eu não estava naquela altura, em respeito a ser a empresa texto, que é uma boa empresa, naquela altura eu não estava pensando em trabalhar mais com texto, com moda. E eu tinha essas duas empresas no Pipeline, que aconteceram no curtíssimo prazo. Em três meses fora do mercado, tive esses dois chamados. Fui ouvir as duas empresas e fiquei apaixonado pela aviação e pela oportunidade que eu tinha de melhorar o que estava aqui no Brasil, que era péssimo, era tão igual, era tão igual que detinha 98% do mercado. E o David queria um cara que fosse focado em clientes e pessoas, em gente. E ele falou assim, não se preocupe, porque aviação é o entender e você vai aprender muito rápido. E você não tinha familiaridade com aviação, né, Pedro? Depois a gente fala um pouco sobre isso, né, você foi senhor da Zara e passou por outros mercados, mas com aviação você não tinha tido contato fora ser um cliente que senta na poltrona e vai de um lugar para o outro, né? É, não, não tinha. O que eu tinha na realidade era como usuário daquelas porcarias. E teve uma investidora que me perguntou, Pedro, o que você conhece de aviação? Eu disse o seguinte, que o brasileiro voa muito pouco, porque é tudo muito caro, e que essas duas companhias que estão aí maltratam muito os seus clientes. São umas porcarias. Esse que eu entendo de aviação. Ela falou, tá bom. E o David, eu fui escolhido pelo David para ser esse primeiro, eu me chamava de presidente, e ele era o presidente do conselho. E eu tinha um plano, um planinho rascunho de papel, e o que eu consegui fazer com essa companhia, estruturando e vivendo todos os valores dessa companhia e preservando a cultura dela, foi algo realmente fora do eixo. Uma liderança intuitiva, uma liderança colada no cliente. O feito foi algo... Não tem dois cases desse no mundo. Fabuloso. Pelas todas as métricas que você encontrar, não tem dois cases fantásticos como o azul. E esse avião, eu já tinha sofrido o meu acidente em dezembro de 2011, portanto, já com cinco anos de companhia. Um dia eu chego, uns dois anos atrás, antes desse avião, eu chego e falo assim, pô, eu vou ter que morrer para vocês me darem o nome do avião. Ah, eu quero o nome do avião em vida. E larguei esse assunto para lá. E um dia eu me convido para a Embraer. O meu susto é que eu andei contra o David, encontro o Trey, que foi um outro fundador que trabalhou comigo. Falei, tem coelho na cartola. E quando eu cheguei lá, estava aquela homenagem espetacular. Ele ia ver um gigante que ia voar no dia seguinte. E recebi com todos os valores da companhia impressos na cauda do avião. E a matrícula do avião era PJN, Papa Juliette November, Pedro Janot. Então, foi o primeiro E2 entregue pela Embraer no mundo. Foi o PJN com esses valores na cauda, que é um alicerce da Azul dos mais importantes e dos mais pesados. Essa é a história. Maravilhosa. Essa história foi uma história maravilhosa, escrita em cinco anos. E a partitura continua. Porque tem uma coisa engraçada, que nós começamos a voar e falávamos que nós não queríamos ser a melhor companhia. Nós não queríamos market share. Nós queríamos ser a melhor companhia do mercado, em qualidade, no Brasil. Essa meta durou dois meses. Porque a gente já esculachou. O que nós criamos era tão superior ao produto que os outros concorrentes ofereciam que eu falei, não, não, não. Nós vamos ser a melhor do mundo em qualidade do mundo. E esse prêmio veio em 2019. Nós fomos eleitos a melhor companhia aérea do mundo, eleita pelos clientes de voo internacional e nacional, ganhando da Qatar Airways, Japão Airlines, Emirates, botar toda essa turma no... No bolso. No bolso. E nos cinco anos antes, anteriores, nós estávamos sempre ranqueados, em quinto, quarto, beliscando ali o prêmio. Estava chegando o nosso momento. Na medida que a gente começou a voar mais internacionalmente, isso foi ficando mais óbvio para todo mundo. Essa é a história do E2, que, aliás, é um baita avião. Maravilhoso. Mas você falou aí uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, olha, a gente botou como meta ter a melhor qualidade, vamos dizer assim, valor percebido pelo usuário. O usuário fala, uau, uau, uau. Em dois meses, vocês chegaram rasgando e, pelo visto, quiseram mais. Eu queria entender, do teu ponto de vista enquanto gestor, administrador, por que se escolhe uma meta dessa e não outro tipo de meta? Eu queria ouvir assim de você, o que vocês tinham em mente quando vocês escolheram esse objetivo? Porque o nosso objetivo, e isso eu e David comungávamos absolutamente um conto, que o resultado financeiro é consequência de um trabalho e não o trabalho em si. Então, a gente tinha que, a gente trabalhava muito pelo cliente, muito pelos nossos clientes internos, porque, claro, se eu quero ter um bom atendimento a um cliente externo, eu tenho que cuidar do meu cliente interno para poder dar o melhor para os dois, para que o interno cuide do cliente externo. Mas eu me perdi na pergunta, paródia. Não, é só para entender o seguinte, porque você estava construindo justamente o que eu imaginei que você construiria. Quando você estabelece uma meta, um objetivo, que é qualidade, você estava construindo que você naturalmente, a partir da qualidade, você chegaria em resultado financeiro. Quer dizer, essa foi a visão que vocês tiveram de buscar o pessoal focar em qualidade, porque vocês sabiam que o resto era consequência, é isso? É, exatamente. Isso para mim, empresarialmente, sempre foi assim. E na Azul não foi diferente. Então, a gente construímos essa companhia e 2019, como eu te falei, foi consagrada. Agora, foi muito interessante porque eu vinha do mundo da moda, que é o mundo elástico, que é o mundo rápido. Eu trabalhei oito anos numa companhia que trabalhava o fast fashion, que o fast fashion é uma moda rápida que muda a cada período. A cada semana muda o fast fashion, entra roupa nova, sai roupa velha, muda o visual merchandising. Uma loucura o que acontece dentro de uma loja para ela estar sempre fresca. Volátil, né? É, para estar sempre fresca para o cliente. E aconteceu um negócio. Então, é o seguinte, criamos um sonho. Queremos ser o melhor em qualidade do mundo. E o que me levou a isso? Nós estávamos em Piracopos, no aeroporto velho, discutindo um balcão, porque a gente brigava com o Infraero, que o Infraero dos aeroportos estava na mão dessas duas empresas. Então, os caras da Infraero morriam de medo das próprias empresas. Estávamos discutindo onde é que a gente ia se espremer para botar um galpãozinho ali para receber os clientes. Aí, nesse meio tempo, passa uma velhinha, uma senhora, uma senhorinha mesmo, carregando um monte de saquinho e todo aquele arcabouço que ela estava se equilibrando cai no chão. Quando eu terminei a frase e fui olhar para ela, David já tinha se virado. Ela teve o desmoronamento pouco atrás do David, mas David já tinha se virado para ela, reorganizado a senhora e já estava a caminho do portão de embarque. Foi ali que eu entendi onde é que a régua ia começar. E esse trabalho foi feito do sonho, pelos valores e pelos ritos de validar o tempo inteiro sonho e valores. Porque, com isso, você contrata a gente boa e você faz o ciclo virtuoso acontecer. E foi feito com maestria. Eu tive um diretor de gente-gestão, o Johannes Castellano, que veio me mostrar um plano, o que ele queria fazer, etc. Não sei o quê. Eu falei para ele assim, Johannes, nos próximos seis meses, eu só quero uma coisa, eu não vou ver seu plano agora. Nos próximos seis meses, eu quero que você cuide. que o salário saia bem, saia na hora e no valor correto e que o ticket de refeição, o ticket de dentista, todos os tickets saiam na data combinada com os nossos tripulantes. E Johannes pegou essa verve e virou um grande entusiasta de estar com a gente. Então, nós criamos o que é estar com a nossa equipe, nossos tripulantes? É estar com eles e perguntar antes de qualquer coisa como é que estava a família dele. Eu não posso chegar debaixo de um avião e falar com um mecânico que eu só vi ele num rito do bem-vindo a bordo, bater nas costas dele e perguntar está tudo bem aí com a companhia? Ah, tudo bem. Você tinha que entrar num grau mínimo de interesse pela vida dele, pô. Como é que está a sua família? Eles contavam, eles respeitavam muito esse momento e falavam dos filhos que estavam estudando, que estavam casando, que estava acontecendo isso, aquilo. E eles ficavam... Só depois a gente perguntava como é que está a companhia. Se eu te disser que nesses cinco anos nós éramos seis mil tripulantes. Tripulantes, todo mundo que trabalha na companhia é tripulante. Eu tive um caso só de um cara que estava com um problema no plano de saúde e que a regional não conseguia resolver. E em um minuto liguei para o diretor, para o Johanes, eu falei, resolve, não adianta, a senhorinha está passando desconforto no hospital credenciado. Foi o único caso, porque as pessoas todas estão trabalhando, as pessoas todas saem cedo, chegam tarde, mas é a vida deles. E aí eu saí com a máxima de que o ser humano é indivisível. Quer dizer, isso eu já sabia desde sempre. Mas eu quero dar um passo atrás. Teve uma passagem quando nós pensamos nos valores, veio um negócio assim, paixão pela aviação. Eu fui para casa com aquele negócio e falei, que valor é esse paixão pela aviação? Pô, um negócio de alumínio cheio de combustível a 10 mil metros de altitude, pneu, eletrônica. qual é a paixão pela aviação? Nós temos paixão pelas pessoas e de pessoas nós passamos de paixão pelo cliente. E dentro da Azul, o que nas outras companhias eram passageiros, a nossa companhia era cliente. E eles tentaram copiar a gente, só que o bem-vindo cliente, depois os próprios caras se chamavam de passageiros, chamavam o cliente de passageiro, virou uma zona. Para nós, não, era cliente e a gente cuidava de cada cliente como se fosse um, como cuidamos até hoje. Então, essa é uma passagem muito caricata do que pode mudar uma companhia, um valor. Pedro, olha que coisa interessante, você estava falando disso tudo, e eu acho que o mais fascinante de você conversar com alguém é você ouvir história. Porque as histórias elas trazem números, elas trazem toda sorte de elementos que fazem com que você sinta ou absorva muito mais as informações, vamos dizer assim, que é o que você está falando aqui. E quando você fala assim, pô, eu não posso chegar para o mecânico que está ali na porta, está embaixo ali, no chão, e falar, vem cá, e aí, a turbina está 100%? Você fala assim, vem cá, como é que você está? Como é que está a tua família? Como é que está a tua vida? E eu ia falar de uma coisa que eu vi, assim, foi muito bom te ouvir, porque eu fui sentindo a história, você não tem como não se colocar nisso e se imaginar com alguém perguntando por você, como é que você está, Pedro? E aí, como é que está a tua família? Você gera um outro tipo de conexão com as pessoas, e aí, eu ia falar uma coisa para você que logo, ainda bem que você demorou um pouquinho mais, porque eu retirei, mas agora estou colocando na conversa, que eu ia falar assim, os detalhes, como os detalhes fazem a diferença. E aí, esse foi o meu pensamento, detalhe, e você começa a pensar que isso, na verdade, não tem nada de detalhe, isso não é um detalhe, isso é a própria essência da cultura, detalhe é se você vai apertar o cara com a mão direita ou esquerda, mas se você, na verdade, pergunta sobre como ele está, isso não é detalhe nenhum, isso é uma coisa extremamente substancial, e como, às vezes, em livros e coisas, você fala muito de coisas objetivas e métricas, e você esquece dessa coisa tão arrebatadora, que é um grupo de pessoas com um propósito, com um sonho comum, e com um sonho comum, com o comungando dos mesmos valores, e você com ritos o tempo inteiro, controlando só os valores, só a aplicação dos valores, só valorizando os valores. E aconteceu uma coisa curiosa, no quarto ano, eu costumava trabalhar com um papel de um metro por meio metro na minha mesa, sabe aquela caneta de grafite com a ponta grossa? Sei. Grossamente, de desenho? Sei, sei, sei. E eu saía fazendo uns rabiscos, e esse rabisco era a estratégia da companhia, onde a gente ia conseguir XYZ, e dali partia o desdobramento do que acontecia numa discussão entre eu e o cara da manutenção, etc. E numa dessas discutidas estava eu e o Johannes, eu abri uma folha em branco e falei, o que nós vamos fazer agora no quarto ano de companhia do nosso gente gestão? Ficamos ali uma hora tamborilando os dedos e não saía nada de novo. Falei, pô, vamos continuar fazer o que a gente está fazendo que está bom para caramba. Vamos melhorar isso. E aí eu quero falar de inovação, porque a inovação não é uma coisa que alguém tira do bolso e tem uma inovação. Inovação é uma vivência. Primeiro, uma vivência entre pessoas que juntas vão criando, alinhadas pelo sonho e pelos valores, e que juntas vão desenhando o próximo passo da companhia, o próximo passo do produto com uma série de ferramentas que cada hora tem uma ferramenta da moda. Mas o que importa é que são as pessoas que estão juntas pensando no próximo passo de inovação. eu imagino que lá no Elon Musk e na Virgin um deles deve ter uma discussão falando assim porra, vamos botar um foguete na Lua, montar uma casinha lá na Lua, casinha de campo na Lua, por que não? E tudo isso tem uma... E por que não? Se nós já fizemos uma fábrica de carros impressionante, com as baterias impressionantes, então é exatamente isso que eu acredito sobre inovação. Agora Pedro... Mesmo o... Não, por favor, completa aí. Não, porque você está me levando para um lugar muito interessante, assim, e eu acho que esse é o exemplo do cara, do Elon Musk, o cara da Virgin lá, e aí você chega para alguém e fala assim, vem cá, vamos para a Lua. Às vezes soa até quase patético, tem uma coisa ridícula às vezes no processo de inovação, porque você fala uma coisa completamente imprevisível. Às vezes você inova incrementalmente, vamos dizer assim, e aí você na verdade está meio que assim polindo as coisas, então você vai crescendo, 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 mas tem essas coisas disruptivas, como uma ideia que num primeiro momento parece louco, como toda grande invenção, vamos dizer assim, já falando um pouco de invenção e inovação, mas são próximos ali, e o cara precisa ser corajoso, você não acha, Pedro, para ter umas ideias meio, vamos dizer assim, loucas? É, ele tem que ter uma mente completamente aberta e um bolso cheio de dinheiro, então alguém financiou essa brincadeira e ele deu vazão a esse ímpeto de buscar o next step, porque na indústria básica que ele nasceu, ele está sozinho absoluto e é uma questão de tempo para as demais montadoras virem para acompanhar o trabalho dele, só que a gente sabe do que vem, as montadoras vão trazer um produto mais barato, etc, etc, com menos qualidade, enfim, ele se posicionou e ele é que vai demandar, ele é que vai, vou usar uma palavra que eu odeio, ele vai drivar o futuro, achei a palavra em português, ele vai dirigir o futuro de todas essas coisas, então a minha crença sobre inovação é exatamente isso, e a gente fica muito surpreso por que um jovem faz um unicórnio do dia para a noite é porque ele já é digital, ele nasceu digital, ele vive os problemas digitais, e ele consegue, em cima das dificuldades digitais, trazer o seu racional e conseguir algo com muita inovação. Eu diria que os projetos que são bem sucedidos, que passam pelo funil, são muito estreitos, porque você tem que ter acesso a financiamento, você tem que ter uma super ideia, um baixo custo, um baixo MVP para testar, já levar testado para o mercado, então eu acho que, mas é porque esse cara é digital. Agora Pedro, olha só, você falou aí de uma coisa que me chamou atenção de novo, que é sobre ideias, malucas, vamos dizer assim, e financiamento, então, o cara tem uma ideia louca, o cara tem uma ideia muito assim, ele tem que estar lotado ali de dinheiro, principalmente se for uma coisa muito fora do comum, para fazer aquela coisa sair do papel. Você logo em seguida falou sobre o cara do unicórnio, o cara que nasce digital, eu queria que eu vou fazer duas perguntas, a primeira é se você acha que com essa profusão de capital atual no mundo, não só no Brasil, no mundo, capital já não é aquela coisa mais tão difícil assim de encontrar, se você acha que então as ideias ficam ainda num patamar mais alto, tá? E a segunda pergunta que eu tenho para você é se hoje o pessoal que está chegando aí, ele tem mais capacidade e mais instrumentos de poder trazer soluções impactantes do que que se tinha antigamente, porque foi o que você falou, basta um cara, hoje a gente tem muito mais um ecossistema que é, sei lá, eu tenho uma filha de sete anos, vai fazer oito anos, daqui a pouco programando ou fazendo isso e aquilo, eventualmente ela pode fazer uma app ou qualquer coisa desse tipo que, sei lá, que tem um data de sucesso, antigamente, com 12 anos, você só ia fazer sucesso se você fosse lá naquele programa do Raul Gil, que você pegou ou da Xuxa. Exatamente, então o que você está achando disso tudo aí? É, eu acho que quem viveu num mundo analógico vai ter muita dificuldade, vai ficar superficialmente no mundo digital. Pode aprender os bytes e bits e vai ficar por ali orbitando, dando piruada, mas essa turma que está chegando agora como a sua filha, vai ser a coisa mais banal do mundo fazer um app, vai ser a coisa mais banal do mundo criar divisões de mercado, sub, 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 subdivididos. A super especialização, né? É, a super especialização, então eu acho que é o que vai acontecer, né? Mas agora tem que produzir, tem que entregar, tem que chegar no preço bom, e, quer dizer, tem um outro, por outro lado, tem um mundo que é analógico, e esses mundos vão ter que conviver um com o outro até o momento em que você consiga fazer um robô. Aí você desconectou do homo erectus e só Deus sabe para onde a gente vai estar indo. Se a guerra dos robôs, em vez de botar soldado, bota robô tecnológico para brigar com o outro. Sei lá, bota num campo de futebol, bota no maracanã, e as empresas beligeantes saem no cacete ali com os robôs e quem ganhar. Agora, você sabe que eu estava falando sobre a minha filha, e aí eu tive uma outra coisa que eu queria saber de você, que eu acabei te tirando da primeira pergunta sobre o cara das ideias, já que tem tanto dinheiro se a ideia vai prevalecer, vamos dizer assim, apesar de eu acreditar igualmente na capacidade de execução. mas eu queria concatenar e eu te passo uma nova pergunta que é o seguinte, você acha que essa garotada, vamos chamar assim a garotada, um pessoal mais novo, ele já vem não só de fábrica com uma capacidade de programar, entregar um produto, vamos dizer assim, ainda que digital, ele tem essa capacidade de entregar, mas você acha, Pedro, que essa turma mais nova, eles são capazes de já pensar, já ter um olhar de negócio diferentemente de como a gente foi no passado, quer dizer, de observar assim, tem um problema aqui e como eu posso fazer para resolver esse problema, porque eventualmente a app é um caminho que essa pessoa encontrou para resolver um problema, então assim, no ponto de vista de business, a gente pensa assim, que dor você resolve, que dor você o quê? Você acha que essa turma mais nova já pensa com essa cabeça? Não, eu acho que eles têm o lado lúdico deles, vão jogar videogame, porque o videogame traz você para o mundo real, você tem aquele videogame que eu não sei o nome, que você monta as cidades, você compra e morre, terrenos, edifica, eles vão experimentar uma série de coisas antes de ir para o papel, porque eu diria que a videogameficação é algo que vai acelerar muito a capacidade de entrega de coisas reais, o game vai sair para o aprendizado. Pedro, a gente falou muito do teu passado, da tua trajetória, capítulos e episódios tão sensíveis e marcantes, de um olhar para o humano tão sutil, e tão ao mesmo tempo crucial assim, que faz a diferença nas coisas. E aí, o que te motiva hoje profissionalmente? Você está engajado com o quê? Como é que está isso aí? Bruno, eu sempre tive abraçado a causas impossíveis, eu gosto das causas impossíveis, então eu estou muito engajado em ser um acesso das médias empresas para o mercado de capitais, ou seja, essa é a parte que me motiva a estar junto com meus sócios, fazendo isso, apoiando os sócios em fazer. A outra parte é ficar com a família, vendo os meninos que nasceram nos teus braços, como eles estão hoje, e continuar a ajudá-los, porque uma conversa com um pai é sempre muito rica, dada a história que você tem. E a outra coisa que me motiva é dar os meus conceitos que me levaram a tal história passar para o jovem. então eu passei uma série de conceitos para você ao longo da entrevista, e isso é que realmente motiva, é o meu propósito, e estou fazendo. Maravilhoso. Com muita alegria. Maravilhoso. E aí, quer dizer, toda essa tua nova presença em redes sociais, em estar se comunicando, faz parte de como você escoa esse teu objetivo, é isso, né? É exatamente isso, para você poder sentir quem está na outra ponta e dar o que ele realmente quer ver. E eu tenho sido bem sucedido nisso, porque o que você recebe de volta das redes sociais é muito maravilhoso, muito refrescante. Você fala que você está no caminho certo, que o que você fala ajuda as pessoas a buscarem um propósito verdadeiro e assim por diante. E aí, quer dizer, você tem uma, a gente falou tanto da tua estrada, assim, né? Tão rica e tão intensa. O que você deixa para o pessoal mais novo aí, geração também mais nova e com outros interesses? O que você acha que vale a pena focar e se desenvolver para quem está chegando? E mesmo quem já chegou e que está por aí, o que você acredita que cada vez mais vai ser exigido das pessoas? Eu acho que, como você pegou essa pergunta e deixou, a deixou com um espectro muito longo, eu acho que, para todas as pessoas, o que vale é fazer o caminho caminhando. Ou seja, não existe outra maneira. E isso é um poema de um espanhol de 1864, em que ele contava uma história e falava, essa frase se encaixava exatamente no que a gente está falando. Eu li ontem no Estado de São Paulo o nome dele, mas eu sempre usei esse conceito. Não tem jeito, tem que continuar andando, continuar perseverando, continuar caminhando, porque novas coisas você aprendeu na caminhada e novas coisas você vai aprender na caminhada nova que vem a seguir. Beleza. Pedro, sei que já te falei isso aí fora do ar, mas eu gosto muito de ser justo. Queria te agradecer muito aí pelo teu tempo, pela tua gentileza e pela tua generosidade de vir aqui tão gentilmente dividir essas coisas comigo e com o público. Então, queria te agradecer muito aí e deixar espaço aberto para você mandar um oi, tchau, cobrar uma dívida de alguém aí, fica à vontade. Ah, Bruno, 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 não, não. O que eu acho importante realmente é fazer o caminho, o caminho. para quem está começando uma carreira, o momento pode ser bom ou pode ser ruim. A maneira normalmente que está ruim é que você não está muito perto dos conceitos digitais e, portanto, continue caminhando certo, caminhando, estudando, buscando novas qualificações para poder ir para o mercado. Aos que estão no meio do caminho e têm anseios mais poderosos, como ser um líder de uma companhia, aí você tem que caminhar mais, você tem que descobrir e ter a certeza, dada a minha experiência, que tudo conta, dinheiro, tecnologia, mas o que faz a diferença é você ser um espetacular gestor de pessoas. Lidere pelo exemplo, dê o exemplo e dentro da sua companhia você naturalmente vai se posicionar como um cara realmente diferenciado. E se você olhar os valores da companhia, o sonho da companhia, aí você vai ser tremendamente alinhado com tudo que ela tenta passar para os seus, que nem todas as companhias conseguem, aí você vai arrebentar. Então, é uma questão de tempo na sua caminhada. Então, essa é a minha mensagem para os caminhantes em suas jornadas, onde eles estão na caminhada, é a mensagem que eu deixo para eles. Maravilha. Pedro, obrigado de novo e um abração para você, tá? Bruno, um grande abraço, abraço a todos que assistiram a esse programa e qualquer coisa vocês usem as minhas redes sociais, LinkedIn. Instagram está forte, né, Pedro? Instagram está forte, LinkedIn está forte. Enfim, o que vocês quiserem para me alcançar, não deixem de fazê-lo. Vou recebê-los de braços abertos. Excelente. Um abração, obrigado, tá? Tá bom, Bruno, um abração. Tchau a todos. Tchau, tchau.